Mestre das Fantasias Irrevelentes Também conhecido como Mestre das Fantasias Irrevelentes, ele é percussionista e músico de formação. Mestre de bateria com passagens em grandes escolas de samba. Atualmente, está comigo na Porto da Pedra. Nosso convidado do Quintas com Quintais hoje é Mestre Pablo. E aí, Pablo? Tudo bem, querido? Tudo, Joia. É um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. E, primeiro, parabenizar por abrir esse espaço aqui pra nós sambistas, dando voz ao sambista. Com certeza vai ter muita coisa pra falar aqui. Vai ser um bate-papo bastante interessante. Tá ótimo. Eu conheci o Pablo, eu era pequenininho assim, tinha quantos anos? 10, 11 anos? Ah, eu era guri. Por aí, por aí. O Pablo é filho do Gabriel, que durante muitos anos foi responsável pela quadra da Unidos do Viradouro, né? Organizava tudo, né? Nos momentos bons e nos momentos ruins, né? Foram muitos anos ali, né? Isso. Eu comecei minha história no samba na Viradouro. Eu comecei lá na Ala das Crianças. Eu passei 25 anos da minha vida na Viradouro. E eu lá fui da Ala das Crianças, já fui da Ala da Comunidade. Entrei pra bateria, tocando chocalho, tamborim, um dos diretores de bateria. Fui mestre de bateria do Viradouro e hoje eu tô lá, firme e forte contigo lá no Tigre de São Gonçalves. Maravilha. Ô, mestre Pablo, conta pra gente que o nosso público é o público que tem sede de conhecimento de carnaval em todas as áreas. Então, o nosso objetivo é esse. É levar pra essas pessoas que não têm muito acesso, enfim, como funciona a mecânica do carnaval. Aí eu quero que você me conte como é que funciona. Quando que o ritmista deixa de ser ritmista e alça o cargo de diretor de bateria? Olha, vários ritmistas almejam entrar pra diretoria, semestre de bateria, mas eu posso garantir que não é fácil. A gente tá no comando de pessoas diferentes, de religiões diferentes, conhecimentos diferentes, enfim. Fazer com que eles fiquem sempre em harmonia, porque é um barril de pólvora. Ali eu tenho polícia, eu tenho médico, eu tenho juiz, tenho morador em situação de rua, tenho pessoas de... todo tipo de pessoa. E fazer com que um respeite o outro. Ali todos são ritmistas. Não quero saber se o rapaz é juiz, se o rapaz é mestre. Eles precisam se respeitar. Ele é juiz no tribunal, ali ele é ritmista. Eu preciso fazer um trabalho também psicológico neles, preciso dar um trabalho rítmico, ensinar eles a tocarem, transmitir boas energias, porque se tiver uma laranja podre, contamina todo mundo. E até eu preciso estar bem ali na frente da bateria, o líder precisa estar bem. E o que acontece? O ritmista, até ele chegar mestre, ele precisa saber tocar, claro, saber conviver com as pessoas. Não adianta ele saber tocar pra caramba, mas não é uma pessoa fácil de se conviver. Ele precisa ter a didática de ensinar como faz a bossa, como se toca. Ele precisa saber disso tudo. Tem que ter um ouvido absoluto. Tem que ter um bom ouvido também. Não adianta ele tocar só bem o instrumento dele, mas não consegue identificar onde está o erro. E isso, com o tempo, a pessoa vai tendo essa sensibilidade. Tá, mas a pergunta era mais específica. Quem chegou e falou, olha, você vai ser o mestre de bateria da Unidos do Viradouro. Como é que funciona? Quem chegou e te deu essa grande oportunidade? Olha, foi na Viradouro. O primeiro ano como mestre de bateria foi em 2011. E foi um pedido, na verdade, dos ritmistas. Ah, tá. Foi um pedido dos ritmistas. O Cissa saiu. Aí entrou o mestre Jorjão. O Jorjão saiu. E os ritmistas impediram. Queremos o mestre. O mestre Paulo. Ele está se destacando aí. Se dá bem com todo mundo. Então, quem me colocou foram os ritmistas da Viradouro, na época, para o Carnaval de 2011. Foi em 2010. Essa foi uma escolha bem acertada e democrática, né? É. O próprio grupo elege aquele que vai comandá-los por alguns anos. Isso é interessante. É. E não costuma ser assim, né? Na verdade, quando... Na saída de um mestre, os ritmistas que chamaram, por rede social, o então presidente, Marco Lira, na época. E eu falava, presidente, aqui todo mundo quer o Pablo. Escuta a gente, por favor. Maravilha. Aí eu estava viajando e me falaram, Pablo, vai para a quadra da Viradouro. Aí eu cheguei. Marco Lira falou assim, mas vocês estão pedindo o Pablo? Cadê o Pablo? E eu cheguei. Parecia que foi combinado, mas não foi. Eu cheguei na hora. Coisa do destino, né? Aí todo mundo começou a falar de coisa do destino. O Papai do Céu abençoou e estou aí nessa estrada até hoje. Fala um pouco do Bloco da Preta, da Preta Gil. Como é que você chegou a esse patamar? E como é essa experiência? É totalmente diferente de uma quadra de escola de samba. Muita coisa diferente. Meio parecido, talvez, com o desfile da Marquês de Sapucaí. É. Mas é um foco bem diferente. É. O que tem de... O que tem em comum é que o Bloco da Preta está ali para transmitir alegria. Como a escola de samba também está ali para transmitir alegria. Mas não tem aquele negócio de você ser julgado, aquela... Ali a Preta fala, toque, transmita alegria e o restante deixa rolar que vai tudo correr bem. E eu, na quadra da Geradouro, já era diretor, um dos diretores de bateria, e um amigo me chamou e falou, a Preta quer fazer um quadro de samba no final do show dela, os 10 minutos de show, porque ela cantava samba e desenredo. Fui, ela curtiu, só que um dia a gente foi tocar na casa do Big Brother. A gente ensaiou, se não me engano, três músicas para tocar lá. Aí, de lá, tinha um show no Circo Vador, que a gente ia tocar no final. Aí a Preta falou assim, não, você vai entrar no começo do show. Até o final, mas como assim? A gente não ensaiou as outras músicas. Dá seu jeito. Eu acho que daí veio a minha forma diferente de pensar, entendeu? Eu penso muito, quando se trata de música, se trata de samba, eu penso muito rápido. Eu acho que o Bloco da Preta foi e está sendo uma grande escola para mim. É, porque a coisa meio, entre aspas, é do improviso, né? Olha, vamos mudar aqui, vai depender do público, do momento, vamos no começo, vamos no meio, aí você tem que... Exatamente, ela está cantando samba, de repente apareceu El Barra Malho. Ih, vou cantar, eu quero, eu banho de cheiro. Vai, Pablo! E aí, vamos embora, vamos acompanhar. Isso me ensina muito, isso me ensina bastante. O Paulo, você já teve alguma situação complicada dentro da avenida, num desfile oficial? Aconteceu alguma coisa que você diga, porra, eu vou ter que me virar aqui, enfim. Ah, várias, 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 várias. Uma é som, sempre, o som pega às vezes a gente de surpresa, e o som parou na hora da apresentação do jurado. A gente depende da referência do cavaco, do cantor, para determinada rebosta. Na hora que eu parei e fiz o paradão, o som parou, então a gente ficou sem referência. Mas outras coisas que acontecem, acho que acontecem com outros mestres de bateria, o nervoso, que faz a gente passar mal durante o desfile. Enfim, mas o som vira e mexe pregando... Isso é um, não vou dizer um problema crônico, mas é muito comum acontecer isso, tanto no acesso, como na série ouro, prata e especial. No segundo box, então, eu costumo falar que ali é o Triângulo das Bermudas e da Sapucaí. Parece que no segundo box, tudo dá, o som embola, tem um delay tremendo, mas o importante é que no final tudo dá certo. Eu acho que o Carnaval é uma festa que tem tudo para dar errado, mas o sambista, ele leva tudo no peito, na raça e acaba dando certo no final. Talvez por isso que a gente tem esse olhar externo nas pessoas que não conhecem. É uma festa meio improvisada, não levam a gente muito a sério, em raros momentos a gente é levado a sério. Você trabalha em Carnaval, mas você faz mais o quê? Não, só trabalha em Carnaval. E aí, mas o resto do ano você faz o quê? Isso não é profissão. Já ouvi muito isso. Isso é uma briga que a gente tem que sempre levantar a bandeira para poder valorizar todo o tipo de profissional nessa cadeia que é o desfile de escola. É, eu sofro muito com isso. Se eu falar que eu sou maestro de uma orquestra com tímpanos, enfim, com instrumentos mais eruditos, da música erudita, não é falar, porra, ele é maestro, mas eu sou maestro de bateria na escola. Ah, isso não é profissão. Mas qual é a diferença? A diferença nenhuma. Todos são músicos, só que músicas populares, não aprenderam em conservatório, geralmente aprendem lá no dia a dia, e tem o seu valor como um músico que toca as bolinas. Não é mais importante nem menos importante. Eu ainda costumo falar que aprender sem ir ao conservatório todos os dias é muito mais difícil. A gente não teve o beabá, a gente aprendeu na marra. É assim. Entendeu? É assim. É o que eu falo, acontece muito isso no Carnaval. Agora, mata uma curiosidade aqui dos nossos espectadores. O mestre de bateria recebe o salário? Recebe. Recebe o salário. Mas eu costumo falar que não só o mestre de bateria. E eu não estou falando pela minha escola, estou falando o geral. Acho que nenhum profissional de Carnaval recebe o que deveria receber. Isso é fato. Entendeu? Nenhum profissional de Carnaval. O que a gente faz é lindo o mundo todo. Está de olho. O mundo todo quer aprender. E o engraçado, a gente vai e faz uma apresentação pequena lá fora e é bem remunerado. Aqui, às vezes, a gente vai tocar. Porra, não tem dinheiro não, mas porra, vai ter churrasco e piscina para todo mundo. Poxa. Eu falo que isso é uma máxima dentro do Carnaval. É a coisa de não valorizar o profissional. Mas também, Pablo, eu acho que isso acontece porque existem profissionais que vão pelo churrasco e a piscina. Claro. Enquanto existirem profissionais que estão ali pelo churrasco e pela piscina, eles não vão valorizar aquele que tem uma função profissional mais ativa. Não. Eu preciso ganhar. Os meus ritmistas precisam ganhar. Então, essa troca é igual dar espelho para índio. Ah, vou te dar o churrasco e a cerveja. Como se a gente sobrevivesse de churrasco e cerveja. Isso acontece muito. Eu já neguei muitas viagens internacionais porque eu achei que o cachê não era legal. Aí tem gente, ah, pô, mas você vai conhecer outro país. Pô, beleza. Bacana, mas eu sou profissional. Eu preciso receber o que eu vou fazer lá. Não, mas você vai conhecer, pô, tem... Vai ter um galpão lá com colchonete para a galera e vai ter um... Não, não. Enquanto isso, eles vão ganhando, né? Enquanto isso, eles vão ganhando. Dessas tuas viagens internacionais, qual foi a mais emblemática? Olha, eu acho que tem duas que eu curti bastante. Eu toquei já no intervalo de um jogo da NBA. Na NBA, né? No Miami Heat, New York, Nixon. Dessa vez te pagaram. Pagaram, pagaram. Toquei também na China. Eu fui tocar para o presidente do Brasil na China. Foi ele, foi toda... Foi toda... Comitiva. Foi toda comitiva. Lá a gente foi patrocinado, inclusive, pela prefeitura do Rio. A gente foi, fez uma apresentação bacana. O presidente não foi. Foi toda comitiva. A gente foi muito... Foi... Acho que isso marcou demais. Foi a minha primeira viagem internacional, inclusive. Eu gostei demais. Foi lá o saudoso Mário Borriello. Sim, sim. Ele foi o líder que levou a galera... Já foi direto para a China. Primeira viagem já foi para a China. Primeira viagem. Fui direto para a China. Aprovei escorpião. Cara, mas foi muito, muito bacana e foi uma experiência incrível para mim. O que é a reação do povo chinês ouvindo? Você conseguiu perceber alguma reação? Consegui. Todo mundo já ficou com medo, porque... A pessoa que estava lá nos guiando falou o seguinte. Ó, o chinês não tem hábito de aplaudir. O brasileiro, ele aplaude por educação. O chinês, se ele não gostar, ele não vai aplaudir. Caramba. Vamos lá. Então todo mundo tocou, virou camalhota. Aí, no final, eles ficaram de pé e aplaudiram. Porra, mas... O reconhecimento. O reconhecimento. Então, agradamos. Pablo, vamos fazer uma pausazinha agora. Tá bom? Tá ok. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já. Com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com o Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o mestre Pablo. Pablo, até agora está muito interessante o nosso bate-papo, mas o grande público que conhece a tua trajetória quer saber como surgiu a ideia de você se caracterizar dentro da avenida. Olha, eu sou uma pessoa que sempre gosto de estar na contramão do que está todo mundo fazendo. Então, se as baterias estão rápidas demais, eu vou botar mais para trás, se tiver mais para trás, eu vou botar mais para frente. Isso porque está todo mundo vindo de terno. Parecia que fizeram um pacotão para todo mundo. Terno em todo mundo. Terno em todo mundo. Aí, a primeira vez, quando mexe bateria na viradora, eu vim de mensageiro. Vim de um macacão, óculos escuros, boné de lado. É. Maluco. Todo mundo vindo de terno. A segunda vez, já vim de juiz de futebol. Vim de short, meião até a canela com aquele comunicador, black power, distribuindo cartão vermelho e amarelo para bateria. E a galera, acho que curtiu bastante. Eu falei, ah, então é nisso que eu vou... Esse é o caminho. Vai ter minha marca registrada. Esse vai ser o caminho. E o que acontece? Na Poço da Pedra, meu primeiro ano, eu vim de fralda. Não sei como é que eu tive o coragem de fazer isso. Claro, gente. Falando das marchinhas. Então era, mamãe eu quero e tal, era o bebê. Botei meus diretores de bateria todos de mamãe, de vestido, comandando a bateria com colher de pau. E eu apresentava a bateria para o jurado engatinhando. Eu não sei como tive coragem de fazer. Acho que se... Pablo, faz de novo. Acho que eu não teria coragem. Intuitivo isso. Só que tem a seriedade durante o ano todo. E ali é sério, claro. Mas eu precisava extravasar um pouco ali. Eu preciso extravasar um pouco. E essa energia eu passo para os ritmistas. Os ritmistas ficam contentes também. Isso não compromete o teu comando, né? Não, não. Eu sou muito mais importante durante todos os ensaios... Do que naquele momento. Do que naquele momento. É legal esclarecer, né? Aí todos os meus diretores já estão ali sabendo o que cada um vai fazer. E ali, claro que eles sempre olham para mim e eu dou o ok final. Mas o meu maior trabalho já foi durante os ensaios. Entendeu? E muita gente acha, pô, ele está de fralda, as pessoas não vão respeitar ele na quadra. Não. A roupa que eu vendo na avenida não condiz com a minha atitude na quadra. Você incorpora o personagem. Lá eu incorporo o personagem. E a galera curte bastante. Todo mundo já fica me esperando quando eu apareço fantasiado. Os ritmistas tirando foto. Então, isso aí já vai dando uma leveza. Tipo assim, galera, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Eu estou aqui. Olha como é que eu estou. Se eu estou tranquilo, vocês podem ficar tranquilos também. Então, eu acabo transmitindo essa alegria para eles e eles para o público. O que é interessante isso de você transmitir para o teu ritmista também? Está tudo dominado, o comando está tudo certo. Por isso que eu estou aqui à vontade. Para poder levar a bateria para a avenida. Isso é muito, muito, muito importante. Os ritmistas precisam transmitir aquela alegria. E eu não faço um desfile. Claro que jurado é muito importante. A gente precisa dar resultados. Eu faço a minha bateria, ela se apresenta para jurado. E a galera que está lá nos assistindo paga um caro para assistir um show. Eles querem ver um show. Eu me apresento para eles também. Eu acho que as baterias precisam ter um equilíbrio de técnica, mas também de um show para proporcionar um show bacana para quem está nos assistindo. É a nossa função, né? É a nossa função. Pablo, fala para a gente um pouco desses momentos aí dentro da Marquês de Sapucaí. Ah, bacana. Então, a primeira foto ali, eu sou o tigrão, né? Porto da Pedra fala de Mãe Estela de Oxóssi. Então, era um tigre meio que Oxóssi. Eu vinha com arco e flecha e jogava a flecha para a arquibancada. A do meio, eu era o rei do Congo na Viradouro. E eu incorporei. Aí, porra, eu era muito mais pesado. Eu me apresentava. Eu pulava. O joelho depois chorou demais, né? Mas eu pulava pra caramba. E aquela ali, eu estava de Matinta Pereira na outra foto. Quem era o caramba ali? Ah, o mais bonitão. Mauro Quintais. Então, foi um enredo, né? Feito por você. Porra, em Matinta Pereira. Muita gente não conhecia Matinta Pereira. Foi a Invenção da Amazônia. A Invenção da Amazônia. E depois que você fez esse enredo, eu vim de Matinta Pereira. Inclusive numa série. É verdade. Né? Acho que muita gente começou a ter mais conhecimento da Matinta Pereira. As fantasias do mestre Pablo. Então, as fantasias do mestre Pablo também servem pra transmitir cultura, conhecimento, né? E a curiosidade gera a pesquisa também, né? É, o carnaval nos proporciona isso, né? Além das fantasias, o samba-enredo, toda a plástica durante o desfile. Eu já fiz uma prova em cima de um samba-enredo. O carnaval nos proporciona isso. Como muita gente fala, não é só farra, não é só diversão. É muita cultura, muito conhecimento, muita história. E, pegando essa tua fala, teve uma vez que eu tava no Museu de Petrópolis, lá, olhando, enfim. Aí, me surgiu dúvida sobre um personagem da história brasileira. Aí, eu cantarolei o samba da Imperatriz, Liberdade é Liberdade, pra tirar a minha dúvida. Aí, eu tipo, ah, tá bom, já sei quem é. Então, são esses pequenos momentos que você percebe o quanto é importante o carnaval, e qual a sua função mais específica, que é justamente levar o conhecimento de uma maneira fácil, divertida, através do canto, da dança, enfim. Você lê um enredo mais profundamente. E o próprio samba de enredo, né? O samba deixa tudo mastigadinho pra gente. Inclusive, a prova que eu fiz, iniciou-me de um samba da Imperatriz também. Ah, atravessou o mato, temendo a invasão a Portugal, desembarcando aqui. Então, esse samba contou toda a história da Carolina Josefa Leopoldina. Eu não sabia que ela era austríaca. O samba machucou tudo pra mim. Então, o samba nos proporciona isso. Existe um preconceito muito grande de levar o samba às escolas. Eu tenho um projeto, uma proposta, de você todo ano pegar os enredos, né? Imprimir os enredos e entregar nas escolas, né? Pra que o aluno entenda através daquilo ali. E talvez ali ele se interesse em torcer pra uma escola X ou não. Qual é um enredo que você gostou mais? O que esse enredo tá te dizendo? Porque é tão rico, né? O Carnaval Carioca e São Paulo também. O Carnaval como um todo. Eles são tão ricos em termos de didática, de informação, né? Isso tinha que ser levado pros pequenos entenderem também essa história toda. É, eu acho isso muito, muito importante. Às vezes, entregar uma sinopse, né? Entregar uma sinopse e... Ou então fazer até o seguinte, você fala o tema e pedir pra eles fazerem as pesquisas também. Cada um desenvolver a sua sinopse também. Isso é muito bacana. Acho que a gente precisa desse tipo de trabalho até mesmo pra dar um conhecimento pra essa juventude que tá aí, né? De uma maneira fácil, né? De uma maneira fácil e gostosa, né? Vamos voltar às suas fantasias. O que é que esse ano você não veio de fantasia? Olha, foi uma decisão da escola, mas eu aceitei mega, mega, mega de boa. Mas eu tive sorte. Veio o estandarte de ouro pra mim. Pois é. Veio o estandarte. Eu vim de um perno dourado. Parecia que eu tava adivinhando. Dourado e de estandarte de ouro. É, tá vendo? Mas eu tô muito... Fiquei muito feliz com o resultado da bateria. Com o desempenho, né, da bateria. E quero aproveitar e deixar aqui um abraço pra todos os meus intimistas, todos os meus diretores, presidência, diretoria da escola. Um abraço pra você. Não vou mandar que você tá aqui pra mim. Você eu dou um abraço daqui a pouco. Na verdade, a intenção da direção da escola era criar uma expectativa reversa, né? Todo mundo do samba, todo mundo que tava ali na avenida, tava esperando ver que roupa que o Pablo vai entrar. Qual a fantasia que ele vem esse ano. E aí, nós criamos uma expectativa reversa. Ele vem de terno. Isso acaba também sendo uma... Oh, olha só que diferente. Vem de terno. Foi esse caminho que a gente tentou trilhar lá, né? Então, quero aproveitar aqui e mandar um recado pra todos, todos que curtem Mestre Pablo fantasiado, que Mestre Pablo continua vindo fantasiado. Foi só esse ano, foi só esse carnaval, mas todos os anos, aquelas fantasias loucas que todo mundo gosta, beleza? Esse ano a gente vai caprichar na fantasia do Mestre aqui. E a gente tá com a Fordlândia, né? Na porra da pedra, né? E já começaram os bolões. Pablo vai vim de quê? Vai vim de índio? Vai vim de Transformers? Que? De... De Ford T, que depois vira um índio. Falei, calma, galera. O enredo foi lançado agora há pouco. Então, tem muita coisa pra rolar ainda. Calma. Mas, geralmente, é sempre o que ninguém imagina é que eu vou vir fantasiado. Ô Pablo, rainha de bateria. A rainha de bateria às vezes se sentiu incomodada em você estar fantasiado e talvez aparecendo mais do que ela, ou não existe esse tipo de comparação? Olha, eu acho que não. Eu não... Eu jamais quero roubar o momento da rainha de bateria. E sempre quando a câmera tá apontando pra mim, eu sou o primeiro a puxar a rainha de bateria pra sambar comigo, pra compartilhar aquele momento. Eu acho que ela não se sente incomodada. Entendeu? É bem bacana. Se a rainha um dia quiser combinar roupa comigo, já aconteceu isso em um ano. Foi no meu segundo ano na viradora, a rainha me perguntou de que eu vinha e ela combinou a roupa comigo. Se ela quiser combinar também, não tem problema. Mas eu acho que não. Acho que ali é uma parceria muito grande entre o mestre e a rainha de bateria. Vai ter o momento dela brilhar, vai ter o momento da bateria brilhar e vai ter o momento do mestre brilhar. Eu acho que não tem essa disputa, não. E esse ano a pôr da pedra no Carnaval 2025 tá com nova rainha de bateria, né? Tá. Andréia Andrade, né? Que tá chegando agora. Lindíssima. Uma simpatia. Quero deixar aqui um super, um super, super beijo pra Andréia. que eu a conheci na sessão de fotos. Uhum. Até pra anunciar, pra anunciar a Andréia como rainha. Cara, e ela é gente da gente. Ela chegou na quadra já tomando sopão com a gente. Tinha uma sopinha lá e ela, eu quero sopinha. Ela foi tomando sopinha, já foi pegando meu filho no colo. E, cara, eu curti muito aquela vibe, eu curti muito essa energia da Andréia. Já faz parte do time da pôr da pedra. Ela chegou bem, né? É, ela chegou chegando. Ela chegou chegando. E eu nunca, graças a Deus, a pôr da pedra sempre fui muito bem servida de rainha de bateria. Todas que passaram lá, enquanto eu era mestre de bateria, são rainhas, porra, maravilhosas, lindíssimas, simpáticas. E... Mas a Andréia, ela tem uma pimentinha. Diferencial. Aquele louro no feijão, ela é maravilhosa. Vamos falar agora da minha área. Vamos embora. Fantasia de bateria. Como é que é a tua relação com o carnavalesco? É feita a fantasia e você bota no ritmista, você pede pra ele bater cada instrumento pra você entender como é que funciona. Como é que fica a tua relação com o carnavalesco em relação à fantasia? Olha, geralmente mestre de bateria e carnavalesco tem um ranca-rabo tremendo. Mas eu nunca tive esse ranca-rabo contigo. É verdade. Nunca tive esse ranca-rabo contigo, inclusive, eu pedi pra fazer algumas mudanças. Você me ouviu. Eu fui no barracão, toda a sua equipe estava lá, bem de braços abertos pra me ouvir também. Mas eu sempre peço uma fantasia bem leve. Uma fantasia bem leve, que não esquente muito. Tá com preguiça de sentir calor. Preguiça não, tá com medo de sentir calor. Mas não é calor, porque a gente é o primeiro a entrar na avenida, o último a sair, com o peso dos instrumentos. Entendeu? E é bastante, bastante puxado pros ritmistas. E esse ano no carnaval foi um calor tremendo. E quando a fantasia for um pouco mais quente, eu acho que toda escola tem que pensar também numa estrutura de uma água pro ritmista pra poder hidratar bastante. É todo um conjunto de apoios pra poder... É todo um conjunto. Todo mundo tá... Além dos instrumentos, o calor, a emoção. Então, pra dar PT é fácil. Pablo, foi um prazer muito grande. Nós estamos chegando lá no finalzinho da nossa entrevista. Mas aqui no Quintas com Quintal, temos sempre uma pergunta que fecha as nossas entrevistas. Quem é o mestre Pablo? O mestre Pablo é um pai de família, apaixonado pelo samba, apaixonado pela música brasileira, apaixonado pelos animais. E que muita gente só conhece o Pablo nos palcos, na avenida. Mas, dificilmente eu vou... O tempo que eu não tô trabalhando, eu... Às vezes as pessoas acham até que o Pablo é antipático, não visita outras escolas. Não, eu tô com a família. Eu vou viajar. Eu vou sair pra comer. Pô, eu sou muito família. E... O Pablo é isso. É alegria, eu gosto de ouvir de tudo, um pouco. Eu sou fascinado por ouvir Michael Jackson. É? Eu sou fascinado por ouvir Michael Jackson, Barry White, Steve Wonder, Lionel Rich. Mas também gosto de Zé Ramalho, Fagner. Você gosta da boa música? Eu gosto de uma boa música. Eu não sou aquela pessoa... Gosto do samba, mas não fico só ouvindo samba 24 horas por dia. Talvez isso me ajude a enriquecer musicalmente. O mestre Pablo é isso. Eu tô sempre querendo transmitir alegria, transmitir coisas boas. Eu acho que na vida a gente tem que transmitir coisas boas pras pessoas. Entendeu? É... Falar coisas boas também, porque palavras têm poder. E... Eu acho que o mestre Pablo é isso. Sempre querendo o bem de... O meu bem e o bem de todos. Que maravilha. Muito obrigado, Pablo. De nada. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Este foi Mestre Pablo, aqui no nosso Quintas com Quintais. Até a próxima.